Oi pessoal, jogo que parece quebrado, ou um jogo que nem parece jogo, cadê o personagem? Como é que joga isso aqui? No episódio de hoje do Doming Games, vamos falar de jogos estranhos e estranhas maneiras de jogar. Ao longo da história dos games, vamos nos acostumando com certos padrões estabelecidos pela indústria dos jogos e por uma certa perspectiva do que é inovação, falha, sucesso. Estabelecemos critérios baseados em nossas habilidades e gostos pessoais e nas comunidades de jogadores. Até se tornou comum haver um diálogo constante entre usuários de um jogo ou plataforma e seus fabricantes, de modo que as opiniões e reclamações dos jogadores podem causar correções e até grandes modificações. Ou seja, os criadores de games têm que lidar com as expectativas e padrões dos jogadores, mas também apresentar inovações surpreendentes. Mas nem tudo na vida segue um padrão, e hoje vamos falar de jogos que estão fora da curva, muitas vezes de propósito. A sensação de estranheza pode vir através de diversos elementos, um cenário ou ambientação, personagens, uma narrativa estranha ou um jeito estranho de desenvolvê-la, a jogabilidade, regras estranhas ou incoerentes, uma trilha sonora, entre outras coisas. Estranheza, desorientação, incompreensão, desfuncionalidade, nem sempre são coisas ruins. Pode ser um ponto de partida para novas descobertas e criatividade. Há dez anos, o termo Not Games circulava em fóruns virtuais de criadores e desenvolvedores independentes de jogos. Até circulava um texto, explicando e convidando a criação de uma nova forma de entretenimento digital que rejeitasse a estrutura dos jogos. Mas rejeitar como? Rejeitar o que nos jogos? O texto diz que Not Games não seria uma categoria ou gênero, mas um desafio de design e um desafio artístico. Coisas que consideramos básicas em um jogo poderiam ser subvertidas ou negadas. Regras, objetivos, recompensa, derrota e vitória, controle... Tudo isso na busca por um novo tipo de experiência digital. Muitos resultados surgiram dessa provocação e por alguns anos até rolaram festivais de Not Games pela Europa e Estados Unidos, reunindo muitos criadores. Hoje, graças a plataformas como o It.io e novas maneiras de criar coletivamente, como as Game Jams, não é incomum encontrarmos jogos inacabados, experimentos estranhos de criação, versões beta bem bizarras e interessantes e muito mais. Aliás, fica aqui a nossa dica. Explore os jogos dessa plataforma e diga aqui nos comentários o mais estranho que você encontrou. Em Rimo, criado por Daniel Linsen, você só vence morrendo. Na verdade, você mais avança conforme mais morre. Nesse jogo, não podemos ver o cenário e os seus labirínticos caminhos, a não ser que os sujemos com o sangue do nosso próprio avatar. Em The Graveyard, da Tales of Tales, você experimenta a velhice na pele de uma senhora em uma lenta caminhada por um cemitério, podendo morrer de causas naturais a cada vez que joga. Em Everthing, você é o universo, observa, controla, viaja por muitas partes dele. Pode agir ou deixar que o jogo assuma o controle e apresente um documentário sobre o mundo em que você vive. Ah, isso porque não falamos dos mods. Modificações feitas em jogos famosos, como GTA e Pokémon, por exemplo. Trazendo elementos não oficiais, paródias, outros universos ficcionais e as visões peculiares dos fãs. E aí, diz pra gente qual o jogo mais estranho que você já jogou e até o próximo Doming Games! Tchau! Legenda Adriana Zanotto